Ajudescrições, cartilha de formação em acessibilidade atitudinal. Ilustração, capa, frente. Sobre um plano de fundo na cor amarela, no centro da capa, temos uma ilustração aparentemente feita com grafite e tinta preta. Ela retrata uma pessoa com deficiência física, com a perna direita amputada na altura da virilha. A pessoa está em pé, disposta de frente para o leitor, se apoiando em uma muleta com o braço direito, enquanto a outra está erguida para cima. A pessoa usa uma camiseta e um short curto. O tronco foi desenhado apenas com contornos e a cor das roupas é a mesma cor amarela do plano de fundo. A pele está toda preenchida com a tinta preta. Ao lado da ilustração, há o título em letras maiúsculas na cor preta. Cartilha de formação em acessibilidade atitudinal. Página do sumário Nesta página, há uma marca d'água da ilustração da capa. Na parte inferior, há os logos do Instituto Dragão do Mar, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, Centro Cultural Bom Jardim, Secult e Governo do Estado do Ceará. Apresentação Essa cartilha é composta de alguns textos originados de formação e compartilhamento de ideias, fatos, experiências de diferentes pessoas com e sem deficiência que contribuíram com o evento Nada Sobre Nós Sem Nós, de 2020, por meio da Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, IDM. Para além de um evento, temos construído um acontecimento anual a fim de refletirmos o que constantemente temos aprendido, ratificando sempre a participação das pessoas com deficiência nas decisões que lhe dizem respeito, as quais precisam e devem ter sua plena participação. O CCBJ se compromete a partilhar e desenvolver junto com a comunidade uma política dos direitos humanos, da diversidade e do acesso. Ademais, pretendemos ampliar a cada ano o engajamento e participação de pessoas com deficiência em nossos cursos, oficinas, aulas abertas e entre os profissionais prestadores de serviço. Atualmente, o Brasil possui uma legislação que rege os direitos das pessoas com deficiência. Vale-se também de um estatuto que orienta a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E ambos reverberam o que nossas vozes cotidianamente gritam. Um mundo mais respeitoso com as pessoas com deficiência, acessível, democrático e, antes de tudo, anticapacitista. Aqui, tentamos otimizar em perguntas, respostas, dicas, modos de agir e acionar o anticapacitismo, seja em nossas falas, escutas, ações ou aproximações. Assim, almejamos que todos os leitores ajudem a divulgar nossas práticas e discursos sobre a deficiência, desfazendo esse grande abismo que nos atormenta e destitui a diversidade e possibilidades dos diferentes modos de existir no mundo. Ao final, disponibilizamos links que consideramos importantes e complementares às informações aqui apresentadas, além de redes de diversos artistas e profissionais brasileiros que fortalecem o ativismo com as causas das pessoas com deficiência. Alcançamos com esse acontecimento cartilha um pouco do que confere a luta das pessoas com deficiência em nível micro e macro político e pretendemos a cada edição provocar mais discussões, diálogos, perguntas e respostas que nos favorecerão ao que chama a ativista Mia Mingus de uma intimidade acessibilizante, acessibilizadora. Aquela sensação vaga e difícil de descrever quando alguém entende as suas necessidades de acessibilidade. Trata-se daquele conforto misterioso que o seu ser deficiente sente com alguém meramente no nível de acessibilidade. João Paulo Lima, Acessoria de Acessibilidade do CCBJ Página 4 Ilustração de uma amuleta axilar no formato de uma perna. A parte que apoia o chão tem o formato de um pé. O desenho aparentemente foi feito com grafite e ou tinta na cor preta. Página 5 Na parte inferior da página temos a ilustração intitulada Fragmentos de cores na expressão da resistência. O desenho está disposto no centro de um retângulo amarelo ocupando quase metade da página. O desenho feito com carvão em riscos horizontais e verticais retrata uma pessoa com deficiência usando muletas. Os traços horizontais formam cabeça e o tronco. Braços e pernas foram desenhados com riscos na vertical. A perna esquerda aparenta ser menor que a direita. Sobre o desenho há algumas pinceladas feitas com tintas coloridas nas cores rosa claro, vinho, preto e laranja. Orientações amplas Como chamar, abordar ou se referir a uma pessoa com deficiência? Pelo nome Como perguntar o nome da pessoa com deficiência? Como perguntamos para qualquer outra pessoa Como é o seu nome ou como você se chama? Como ajudar uma pessoa com deficiência? Pergunte primeiro Você precisa de ajuda? Se a resposta for não, não ajude pois essa pessoa não precisa de ajuda e também não precisa se ofender com isso. Lembrando que não é não Precisa estar valendo para todos os corpos Mas se a resposta for sim Pergunte Como posso ajudar? Ou Qual é a melhor maneira de ajudar? Como perguntar se a pessoa nasceu ou adquiriu a deficiência? Se não tiver intimidade, não pergunte Muitas pessoas já nascem com uma deficiência Outras adquirem por doenças Catapora, AVC, chikungunya, meningite, covid-19, traumatismos, intoxicações Outras por acidentes ou até mesmo violências e agressões Essa pergunta pode ser invasiva se você não tiver o mínimo de contato Convivência ou intimidade com a pessoa O que é uma deficiência? A deficiência é uma característica da pessoa Por isso, não chamamos de deficientes ou de pessoas deficientes O termo correto é pessoa com deficiência E dentro mesmo da deficiência, ainda há vários tipos Deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física, deficiência intelectual e deficiência múltipla É importante também ressaltar que a deficiência É apenas uma parte de tantas características que formam uma pessoa Como perguntar sobre a deficiência da pessoa? Primeiro, é preciso se perguntar Para que eu quero saber sobre a deficiência da pessoa? Se for só por curiosidade e não houver intimidade entre ambas as partes, não pergunte Se esse dado for necessário para uma pesquisa Ou levantamento de dados, explique e se houver abertura em sequência, pergunte Qual a sua deficiência? Página 6 A ilustração mostra uma mulher com deficiência física O desenho, produzido com grafite e giz pastel, mostra a mulher sendo representada sem os braços Ela aparece em pé, de frente para o leitor, com o rosto direcionado para a sua esquerda Os seios estão à mostra e ela veste apenas uma calcinha Seus cabelos são ondulados, escuros e na altura do queixo Os cílios são longos e a sua boca tem um leve contorno vermelho As unhas dos pés estão pintadas com a mesma cor de vermelho da boca Deficiência é doença? Não, mas a deficiência pode ser adquirida por uma doença Página 7 A ilustração mostra o busto de uma mulher negra com deficiência física O desenho, produzido com grafite e giz pastel colorido Traz a representação da mulher com os olhos fechados Sobrancelhas pretas, bem marcadas e boca volumosa pintada com a cor vermelha Os cabelos são crespos e pretos com alguns fios brancos Contornando a cabeça a uma auréola formada por hastes pontudas pintadas de amarelo Cor que também aparece no busto e braços da mulher Se misturando com o marrom da pele dela Os braços são apontados na altura do cotovelo E o braço esquerdo está erguido Ela veste uma bata solta nas cores lilás e azul decotada nos seios De maneira como foi pintada, dá até a impressão que o tecido é bem leve e transparente O oposto de pessoa com deficiência é pessoa normal? Não, até porque a normalidade é uma ideia, uma utopia Uma vez que o normal nem exista, de fato A normalidade e a padronização é fruto de uma construção social Que a civilização idealizou para alcançar a aceitação e o sucesso através da beleza Da saúde, da força, da funcionalidade e do capital O oposto de pessoa com deficiência é a pessoa sem deficiência O oposto de pessoa surda é pessoa ouvinte O oposto de pessoa cega ou com baixa visão é pessoa vidente Existe deficiência invisível? Sim Epilepsia, fibromialgia, espondilite, autismo, dislexia São alguns exemplos de deficiência invisível Página 8 Ilustração formada por peças geométricas triangulares Uma sobre as outras Representando uma bailarina com uma única perna sobre um chão vermelho Existe uma pessoa com mais ou menos deficiência que a outra? Não Não existe uma pessoa com uma deficiência maior ou menor Nem muito menos uma deficiência melhor ou pior Uma mesma deficiência pode se manifestar ou ser percebida de diferentes maneiras A depender da pessoa e também pode evoluir ou não de formas diferentes em cada uma Não rotule a pessoa com deficiência por ter uma deficiência mais ou menos aparente ou evoluída Tendo como parâmetros os seus achismos e seus pontos de vista Página 9 Na parte superior da página há uma ilustração criada por Isa em 12 de novembro de 2021 O desenho está disposto dentro de um retângulo amarelo que ocupa metade da página No centro do retângulo há três pessoas desenhadas no estilo bonecos de palito À esquerda do leitor há uma pessoa com deficiência física na perna direita Desenhada com giz pastel na cor marrom Ela usa amuletas que estão encostadas no solo criando raízes No meio há um cadeirante desenhado com giz pastel na cor vermelha E cadeira de rodas na cor preta E ao lado dele há uma pessoa desenhada com giz pastel verde No lugar de braços essa terceira pessoa possui longos galhos com folhas verdes Direcionados para o canto superior direito No rosto delas, no lugar de olhos, nariz e boca, estão desenhados espirais O chão foi desenhado utilizando as cores verde claro e escuro Acima do desenho das três pessoas, no centro, há alguns galhos verdes Já à esquerda há flores coloridas e delas saem traços que formam um círculo Dentro dele está escrito em letras pretas e maiúsculas Eu já tenho voz A passabilidade surge na pergunta indesejada Nossa, mas você é uma pessoa com deficiência? Você nem parece A passabilidade acontece quando pessoas com deficiência não são consideradas pessoas com deficiência E por isso conseguem passar por certos ambientes sem sofrer capacitismo A passabilidade também tem a ver com o tamanho da aceitação Como se a aceitação pudesse ter uma medida exata Por exemplo, quanto mais invisível a deficiência ou quanto menos estranha a pessoa aparentar Mais aceita ela poderá ser em determinados ambientes A passabilidade também pode ser identificada pela independência e autonomia Que as pessoas com deficiência conseguem ter de escolher os rumos de sua própria vida Dado o preconceito de que pessoas com deficiência São historicamente sempre dependentes de outras para sobreviver Se locomover, se comunicar e etc A passabilidade atualmente também gera um lugar alheio dentro da luta das pessoas com deficiência Pelo mesmo motivo de serem pessoas com deficiência Que conseguem passar por certos ambientes sem sofrer tanto capacitismo Em comparação a pessoas com deficiência que não têm essa passabilidade A passabilidade também é discutida na cultura LGBTQIAP+, E na cultura negra, por pessoas trans e pessoas pretas Que conseguem passar por certos ambientes sem ser rotulados ou taxados de trans e ou pretos Da mesma forma, ainda que de diferentes formas A passabilidade também acontece com pessoas com deficiência e dentro da própria cultura deaf A manifestação de passabilidade para alguns e para outros não é também uma forma de preconceito e capacitismo A primeira ilustração da página mostra duas pessoas nuas em uma posição que remete a uma relação sexual Uma pessoa negra está sentada de frente para o leitor sobre um lençol azul com branco A outra pessoa, de pele mais clara, está deitada em seu colo Ela possui uma deficiência física na perna direita e também está com o corpo voltado de frente para o leitor Com o tronco caído para a esquerda Com a mão esquerda, ela esconde as partes íntimas de baixo e mantém o braço direito apoiado na cintura No desenho, não é possível ver o rosto dessas pessoas Mas a pessoa que está deitada escora as costas em algumas almofadas desenhadas na mesma cor de azul do lençol E outras almofadas verdes 2 A segunda ilustração da página mostra dois homens, ambos nus e com os pênis eretos O primeiro homem é negro, está sentado sobre almofadas azuis e verdes Tem uma deficiência física na perna esquerda E está com o rosto voltado para o segundo homem que está de pé, à direita do desenho O outro homem tem a pele mais clara e está com os braços relaxados O que é capacitismo? É o preconceito contra qualquer pessoa que fuja de um corpo padrão e normativo Idealizado a partir dos conceitos de beleza, saúde e funcionalidade Ou seja, capacitismo é principalmente também o preconceito contra pessoas com deficiência Esse preconceito se manifesta de diversas maneiras É capacitismo achar que pessoas com deficiência são incapazes de estudar, trabalhar, namorar, transar, se divertir, rir e até mesmo de sentir dor É capacitismo desumanizar pessoas com deficiência É capacitismo considerar que a deficiência é um problema ou karma É capacitismo tratar pessoas com deficiência com voz infantilizada como se adultos com deficiência ainda fossem crianças É capacitismo falar ou perguntar para a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência ou intérprete Quando a fala ou pergunta for direcionada para a pessoa com deficiência É capacitismo a utilização de termos pejorativos ou apelidos dados à pessoa com deficiência por causa do seu tipo de deficiência É capacitismo remunerar com salários menores pessoas com deficiência que ocupam os mesmos cargos e funções que pessoas sem deficiência É capacitismo o excesso de cuidados e proteções para com pessoas com deficiência É capacitismo tratar pessoas com deficiência como se as mesmas fossem exemplo de superação É capacitismo projetar suas dores, fraquezas e frustrações na pessoa com deficiência É capacitismo subestimar ou superestimar pessoas com deficiência É capacitismo tomar decisões sobre as escolhas da própria pessoa com deficiência em relação a si Ou não considerar que o seu não é não ou que o seu sim é sim É capacitismo inviabilizar, esconder ou silenciar uma pessoa com deficiência É capacitismo não ter rampas, elevadores, intérpretes, portas largas, barras, pisos táteis, entre outros Página 11 Ilustração de um homem com deficiência física na perna direita Amputada em uma altura acima do joelho No lugar da cabeça há um cérebro gigante pintado com a cor verde O homem aparece sentado, sem camisa e deixa à mostra o tronco musculoso Ele usa uma calça e apoia-se com a ajuda de uma muleta canadense Conhecida também como muleta de antebraço A muleta foi colorida com a cor marrom e a base dela é formada por raízes Os dois pontos de cor da ilustração são o cérebro e a muleta, simbolizando uma árvore O restante do desenho do homem foi feito apenas com contornos, sem colorir O que é acessibilidade atitudinal? A acessibilidade atitudinal é sobre a percepção e a sensibilidade no trato para com as pessoas com deficiência Sem preconceitos, mistérios, tabus, estigmas, estereótipos e discriminações Página 12 Na parte inferior da página, há duas ilustrações dispostas dentro de um retângulo amarelo Que ocupa quase metade da página À esquerda do leitor, a primeira ilustração intitulada Ação Foi produzida por Arão em 10 de novembro de 2021 Ela foi feita com traços na cor preta Que formam o contorno de um homem com deficiência física Ele possui apenas uma das pernas, usa muletas de antebraço, um boné e está sorrindo No lugar onde as muletas tocam o chão, são formados desenhos circulares que parecem ondas À direita, temos a segunda ilustração feita com giz pastel Ela mostra um ramo de folhas verdes e, sobre esse ramo, foi desenhada uma pessoa com deficiência física Que usa uma muleta de antebraço que está apoiada fora do desenho das folhas O braço direito e as pernas estão esticados e voltados para a esquerda, na perspectiva do leitor O que é deficiência auditiva? É a perda bilateral, parcial ou total da audição Página 13 1. A primeira ilustração da página mostra uma orelha humana com implante coclear O desenho foi produzido apenas com contornos na cor preta 2. A segunda ilustração da página retrata uma pessoa com deficiência buscando superar os seus limites Limites estes representados na imagem por uma grade Como é o termo correto? Surdo, surda ou pessoa com deficiência auditiva O termo surdo-mudo é correto? Não O aparelho auditivo nada tem a ver com o aparelho fonador Muitos surdos produzem sons e, inclusive, são oralizados e falam português Todo surdo se comunica em libras? Língua brasileira de sinais? Não A cultura surda também tem a sua diversidade Existem surdos que leem, escrevem e falam em português Esses são surdos oralizados, que também fazem leitura labial Existem surdos que se comunicam em libras E existem surdos bilingües, que se comunicam em libras e em português Como eu me comunico com uma pessoa surda? É importante se posicionar de frente para ela Acene ou, no máximo, toque levemente no braço para que ela volte a atenção para você O contato visual é essencial, tanto para a comunicação em libras, como também para a leitura labial Lembrando que, ao desviar o olhar da pessoa surda, pode ser um sinal de que a conversa terminou Por isso, também há importância de estar atento ao contato visual Eu preciso falar mais devagar ou mais alto? Não Fale com a sua velocidade e com o seu volume normal A não ser que seja solicitado para falar mais devagar ou mais alto Eu estou insegura na comunicação Como falo sobre isso? Pergunte Eu estou ajudando? Estou conseguindo me fazer entender? O meu tom de voz e o meu ritmo de fala estão bons para você? Essas perguntas nunca são demais E abrem um espaço para que as duas pessoas se adaptem juntas nessa relação de comunicação Como proceder quando a pessoa surda estiver com um intérprete ao seu lado? Fale diretamente com a pessoa surda O intérprete fará o seu papel de intérprete e mediará a comunicação Pois se o assunto for entre você e a pessoa surda, converse olhando para a pessoa surda Como proceder quando a pessoa surda usa aparelho auditivo ou um implante coclear? Não grite e nem fale muito alto Esses aparelhos servem como amplificador do som Então, no caso de sons altos, a pessoa surda ficará incomodada Como faço para dizer que não entendi o que a pessoa surda falou? Explique a sua situação e, caso seja preciso, priorize perguntas nas quais a resposta seja sim ou não Se não conseguir ir falando em português ou sinalizando em libras Recorra a mensagens de textos via papel ou celular Como proceder quando a pessoa é surda e cega? A pessoa com surda ou cegueira geralmente precisa de ferramentas específicas para se relacionar e se comunicar Como, por exemplo, recursos táteis e multissensoriais Máquina de estenótipo, que é uma máquina de taquigrafia ou gravador de esteno Que tem um teclado ou máquina de escrever em corda Especializado, usado pelos estenógrafos, para uso em taquigrafia Transcrição de texto em braile e acompanhamento de um guia-intérprete Página 14 Na parte inferior da página, há um desenho disposto dentro de um retângulo amarelo Que ocupa quase metade da página O desenho foi feito apenas com traços na cor preta E mostra um aparador com três gavetas Sobre ele, há duas garrafas Uma taça, alguns livros e um porta-retrato Na parede acima do aparador, há três molduras Duas circulares e, entre elas, uma retangular Deficiência visual O que é deficiência visual? É a perda total ou parcial da visão Como são os termos corretos? Cego, cega, pessoa cega, pessoa com baixa visão ou pessoa com deficiência visual Página 15 A ilustração mostra o rosto de uma mulher dentro de uma moldura circular O desenho produzido com grafite e giz pastel colorido Traz a representação da mulher com os olhos fechados Rosto bem marcado e boca pintada com a cor vermelha Os cabelos são crespos e pretos E ela parece estar usando uma tiara azul na cabeça Sua cabeça está levemente inclinada para cima O que é uma pessoa com baixa visão? São pessoas que não conseguem enxergar com foco e nitidez Mesmo usando óculos, lentes de contato ou fazendo cirurgias Existem vários níveis e intensidades de baixa visão Algumas pessoas vêem grande parte escura Outras têm um foco de visão bem pequeno e central ou lateral Algumas pessoas conseguem ver o celular com alta luminosidade E com letras grandes Contudo, existem níveis de baixa visão Em que a pessoa não consegue andar sozinha Por não reconhecer o espaço visualmente Outras não conseguem reconhecer rostos Ler placas de sinalização e leitreiros de ônibus, entre outros É muito singular cada caso de como a baixa visão acontece em cada pessoa Para que servem as bengalas das pessoas com deficiência visual? As bengalas são uma extensão tátil sinestésica da pessoa com deficiência visual E servem para evitar possíveis acidentes e colisões Contudo, nem todos os usuários da bengala se adaptam ao uso Cada cor da bengala possui um significado específico A bengala branca indica que a pessoa possui cegueira total A bengala verde indica que a pessoa possui baixa visão A bengala vermelha indica que a pessoa tem surdocegueira, total ou parcial Algumas pessoas com deficiência visual se sentem mais seguras, confiantes e independentes com a bengala Contudo, outras pessoas com deficiência visual se sentem limitadas e não se adaptam à bengala Não se meta na escolha sobre a usabilidade da bengala Usa a bengala a pessoa cega ou com baixa visão Que achar que deve usar no momento em que achar necessário Como eu faço para ser guia de uma pessoa com deficiência visual? Primeiro, pergunte se ela precisa de ajuda para ser guiada Se ela não precisar, fique tranquilo Se ela precisar, pergunte se pode colocar a direita da pessoa no seu ombro Braço ou cotovelo direito Ou a mão esquerda no seu ombro Braço ou cotovelo esquerdo Assim, você andará pelo espaço e a pessoa com deficiência visual estará logo atrás de você Evitando possíveis colisões com eventuais obstáculos do espaço Nunca pegue uma pessoa com deficiência visual pelo braço Pois pode assustá-la e ser invasivo Quando for sair ou se afastar, avise A comunicação é uma das formas pelas quais pessoas e culturas interagem A deficiência visual nada tem a ver com a deficiência auditiva Então é possível falar e escutar em português No caso da comunicação escrita e da leitura Muitas pessoas cegas e com baixa visão utilizam-se do braile O que é braile? É um sistema de comunicação tátil Ou sinalização codificada por pontos em alto relevo Utilizada pelas pessoas com deficiência visual Página 16 A ilustração traz uma representação humana Com contornos bem marcados e sombreamento No desenho, a pessoa parece saltar no ar como uma bailarina Movendo-se em direção ao lado direito do leitor O braço e uma das pernas estão voltados para trás Enquanto a outra perna está estendida próximo de tocar no chão Todas as pessoas cegas sabem ler e escrever em braile? Não, nem toda pessoa com deficiência visual lê e escreve em braile É importante lembrar do fator de que muitas pessoas não nascem com a deficiência visual Mas se tornam Então, nesses casos, a pessoa era vidente e provavelmente já estava familiarizada com a leitura com o alfabeto Vale ressaltar também outros modos e ferramentas que podem ser utilizados pelas pessoas com deficiência visual Como, por exemplo, dispositivos multimídia, leitores de tela com vozes digitalizadas, caracteres ampliados, cores com altos contrastes ou em negativo, linguagem escrita e oral, sistemas auditivos, entre outros Existem pessoas cegas e surdas? Sim, o termo correto para se referir a essas pessoas são pessoas com surda ou cegueira Geralmente, as pessoas com surda ou cegueira precisam de ferramentas específicas para se relacionar e se comunicar Como, por exemplo, recursos táteis e multissensoriais Máquina de estenótipo, que é uma máquina de taquigrafia Ou gravador de esteno, que tem um teclado ou máquina de escrever em corda especializado, usado pelos estenógrafos para uso em taquigrafia Transcrição de textos em braile e acompanhamento de um guia-intérprete O que é audiodescrição? É a construção de uma linguagem a partir de imagens descritas e narradas para a língua mãe falada No caso do Brasil, o português Vale ressaltar que a audiodescrição não devolverá visão para pessoas cegas ou com baixa visão Mas a audiodescrição amplia a fruição tanto das pessoas com deficiência visual Como também das pessoas sem deficiência Pois ela atua como uma linguagem tanto no repasse de informações Como também na percepção e fruição da imagem Página 18 Ilustração intitulada Quem te viu, quem te vê Produzida em 12 de novembro de 2021 por Aram O desenho está disposto dentro de um retângulo amarelo que ocupa quase metade da página A ilustração criada com traços pretos apresenta à esquerda uma mão humana gigante com as unhas pintadas de verde À direita, os traços formam o rosto de uma pessoa que se mistura com traços que parecem formar um morro Do rosto, é possível perceber que os olhos com pupilas coloridas olham fixamente para a mão que parece vir em direção ao rosto Sobre o nariz, deixando os olhos à mostra, há um óculos com penduricalhos presos na armação por meio de fios O inusitado é que os penduricalhos são 13 partes do corpo humano Rosto, pênis, coluna, duas mãos, tronco, boca, perna, orelha, dois olhos, vagina e coração Na lente do óculos, é possível ver imagens de formas distorcidas Deficiência física Página 19 Ilustração produzida em 10 de novembro de 2022 por 4luap Nome profissional de Paula Paulino O desenho traz a representação de um homem cheio de tatuagens em uma posição em que ele parece estar de ponta cabeça As costas estão apoiadas no chão e a cabeça está virada para a frente, em direção ao leitor O chão foi desenhado com traços pretos finos, formando vários retângulos O homem é careca, tem sobrancelha grossa, usa barba No seu rosto há uma marca vermelha, não há olhos, nariz e nem boca Com a mão direita, o homem segura a perna esquerda Ambas as pernas estão flexionadas para cima E pode-se perceber que a perna direita é um pouco mais fina que a esquerda Os pés estão calçados com um par de meias azuis e sapatos vintage de salto alto, estilo boneca O braço esquerdo está relaxado sobre o chão e as unhas estão grandes e pintadas de vermelho Os pontos de cor dessa ilustração aparecem apenas nas unhas, meias e marca no rosto do homem O que é deficiência física? É uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano Que pode estar relacionada ao desenvolvimento do bebê durante a gestação Doenças, infecções ou pode ser adquirida por doenças, acidentes ou violências Como por exemplo, acidentes de trabalho, automobilístico ou violência urbana e doméstica Consumo de drogas, má alimentação e sedentarismo Contato com substâncias tóxicas, escassez de higiene e saneamento básico Segue alguns exemplos de deficiência física Qual é o termo correto? Pessoa com deficiência física Os termos mais específicos variam, pois existem milhares de deficiências Cadeirante, pessoa com hemiparesia, pessoa com nanismo e etc É importante lembrar da preposição com, ao se referir à deficiência da pessoa Pois assim, ficamos cientes sempre de que a deficiência é também mais uma característica que compõe a pessoa Como devo ajudar uma pessoa com deficiência física? Primeiro, pergunte se ela precisa de ajuda Se não precisar, fique tranquilo e siga sua vida Página 20 O que é uma cadeira de rodas? A cadeira de rodas é uma extensão do corpo do cadeirante Pois é com ela que ele se locomove na maior parte das vezes Não toque ou empurre a cadeira de rodas, se não for solicitado ou permitido Pois pegar na cadeira é pegar numa extensão do corpo da pessoa Fazendo com que seja uma ação invasiva, mal educada e agressiva Como ajudar um cadeirante a subir e descer numa rampa? Primeiro, pergunte se ele precisa de ajuda Se sim, na subida empurre convencionalmente a cadeira de rodas por trás Na descida, muitos cadeirantes se sentem mais seguros E preferem que a pessoa que está dando uma assistência à sua locomoção Desça na sua frente ou freando a descida de ré com a cadeira virada de costas Ou com a cadeirante de frente mesmo e freando a descida Segurando no braço da cadeira Nunca é demais perguntar como a pessoa prefere descer Então, na dúvida, pergunte O que são muletas? São suportes que facilitam a locomoção da pessoa com deficiência Elas também são uma extensão do corpo da pessoa Então, muito cuidado para não pegar, se não for permitido Ou colidir com as muletas Muitas pessoas que utilizam muletas, quando estão sentadas Colocam as muletas ao lado da sua cadeira Ou encostadas na mesa ou na parede Mas sempre no alcance das mãos Não retire a muleta do alcance da pessoa que a utiliza Também é preciso estar atento para não derrubar, ignorar ou tropeçar nas muletas Pois, como dito anteriormente Ela é uma extensão do corpo da pessoa com deficiência E isso pode ser uma ação invasiva, mal educada e agressiva O que são muletas? São suportes que facilitam a locomoção da pessoa com deficiência Elas também são uma extensão do corpo da pessoa Então, muito cuidado para não pegar, se não for permitido Ou colidir com as muletas Muitas pessoas que utilizam muletas quando estão sentadas Colocam as muletas ao lado da sua cadeira Ou encostadas na mesa ou na parede Mas sempre no alcance das mãos Não retire a muleta do alcance da pessoa que a utiliza Também é preciso estar atento para não derrubar, ignorar ou tropeçar nas muletas Pois, como dito anteriormente Ela é uma extensão do corpo da pessoa com deficiência E isso pode ser uma ação invasiva, mal educada e agressiva Todas as pessoas amputadas ou que nasceram com uma alteração parcial ou total de um membro Utilizam próteses? Não Para algumas pessoas, a prótese incomoda, pesa e inclusive dificulta a locomoção Para outras pessoas, a prótese é essencial para o seu bem-estar e para a sua locomoção Quem deve escolher e decidir usar prótese é a própria pessoa que achar necessário esse uso Não se meta na autonomia de escolha da pessoa usar ou não As pessoas com deficiência física necessariamente precisam de cadeira de rodas, muletas ou próteses? Não As deficiências tanto se manifestam de uma forma muito singular em cada pessoa Como também as necessidades variam de pessoa para pessoa Há pessoas com deficiência que não precisam de nenhuma dessas extensões Cadeira de rodas, muletas ou próteses Há pessoas com deficiência física que utilizam bengalas Há outras que utilizam a tipoia ou um suporte para conter movimentos involuntários de algum membro Há outras que utilizam aparelhos corretivos na coluna, pernas ou braços Há pessoas que utilizam outras possibilidades de extensões ou suportes Contudo, há também pessoas com deficiência que não utilizam absolutamente nada de extensões ou suportes E seguem se adaptando diariamente da forma como são Como conseguem e como podem Não se meta na escolha da pessoa de usar ou não usar de algumas dessas extensões ou suportes A autonomia dessas escolhas só diz respeito e só cabe à decisão da própria pessoa com deficiência O que é uma deficiência intelectual? A deficiência intelectual tem a ver com um funcionamento intelectual significativamente diferente da média E também com limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas Como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho São exemplos de deficiência intelectual Síndrome de Down, síndrome do X frágil, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Engelmann, síndrome de Williams, entre outras Página 22 Ilustração de diversas peças geométricas em diferentes cores Branco, branco com sombreamento, preto, rosa, verde e azul Juntas, essas peças formam um triângulo A deficiência intelectual é uma doença? Não A deficiência intelectual é uma característica da pessoa É importante desmertificar o fato de que pessoas com deficiência intelectual São as únicas que possuem uma série de limitações Pois sabemos que todos os seres humanos possuem limitações diferentes e diversas Que podem ser trabalhadas e desenvolvidas através de estímulos no desenvolvimento Formações sensíveis e singulares para o ensino e para a aprendizagem E adequações de situações pessoais, pedagógicas, sociais e profissionais Para isso, é importantíssimo pensar na acessibilidade atitudinal Atuando primordialmente nas singularidades e especificidades da convivência Tratos e oportunidades democráticas e acessíveis para pessoas com deficiência intelectual Pois a adaptação precisa ser constituída de uma via de mão dupla Entre a pessoa com e a pessoa sem deficiência Como devo orientar uma pessoa com deficiência intelectual? As orientações devem ser ditas com clareza E o tratamento deve ser com respeito e dignidade Como o tratamento dado a qualquer outra pessoa com ou sem deficiência O que é síndrome de Down? É um terceiro cromossomo 21 a mais no DNA de todas as células Essa alteração genética acarreta uma série de características diferentes em cada pessoa Embora tenha algumas características físicas que se assemelham em diferentes níveis Como olhos oblíquos, rosto arredondado, mãos menores, baixa estatura e diminuição do tônus muscular É importante saber que a pessoa com síndrome de Down não se resume apenas à alteração genética do cromossomo 21 Pois a deficiência é apenas uma característica da pessoa E por isso existem outras heranças genéticas recebidas de seus familiares, da sua cultura e de sua sociedade O autismo, transtorno do espectro autista, TEA, é uma deficiência intelectual, DI? Não Existem duas discussões à tona recentemente sobre essa diferença Há quem se baseie nos dados de que o transtorno do espectro autista não é uma deficiência nem uma doença É um transtorno E há quem se baseie na Lei Berenice Piana, Lei nº 12.764, barra 12, artigo 2º Onde a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais Contudo, pessoas com TEA podem desenvolver comorbidades a uma linha bastante tênue entre o TEA e o DI Cerca de 70% das pessoas autistas contém algum nível de deficiência intelectual O autismo tem a ver com o desenvolvimento neurológico Incluindo habilidades motoras, comportamentos restritivos e repetitivos Comportamentos sensoriais incomuns Dificuldade de fala e linguagem De capacidade cognitiva De interação social E excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados Já a deficiência intelectual Há outras características de dificuldade de raciocínio De compreensão de ideias Resolução de problemas E também habilidades cognitivas e motoras Pelo que compreendemos das discussões A diferença entre uma e outra consegue ser identificada principalmente na questão genética Você sabia que pode ser aplicada uma pena de reclusão de 1 a 3 anos E multa aqueles que praticarem, induzirem ou incitarem discriminação de pessoa em razão de sua deficiência Artigo 88 da Lei nº 13.146-2015 Estatuto da Pessoa com Deficiência Quer saber mais? Nada sobre nós sem nós Relatório final 16 a 18 de outubro de 2008 Coordenado por Paulo Amarante e Ricardo Lima LBI Lei Brasileira de Inclusão Lei nº 13.146 De 6 de julho de 2015 Guia sobre a LB Lei Brasileira de Inclusão Lei Berenice Piana Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista Lei nº 12.764 De 27 de dezembro de 2012 Dicionário da Língua Brasileira de Sinais V3-2011 Tradutor para Braille Página 24 Sobre um pequeno retângulo na cor amarela Temos uma ilustração aparentemente feita com giz pastel Ela retrata um jovem com deficiência física sem o pé direito Ele está em pé, disposto de frente para o leitor e se apoiando em uma bengala O jovem é magro, tem cabelos ondulados, castanhos e veste apenas um short laranja Anexo 1 Processo formativo e criativo das ilustrações da cartilha Os desenhos desse material foram elaborados em um processo criativo durante um curso de Criação, Apreciação e Experimentação em Desenho Destinado aos alunos e alunas do CCBJ e outro público direcionado As aulas aconteceram no início de novembro em formato híbrido, presencial e virtual O professor convidado foi o arte-educador e professor do curso básico de desenho do Museu da UFC MAUC Vinícius Santos Ribeirinho E traz o uso da técnica de puros contornos com materiais convencionais Giz pastel, grafite e carvão e materiais não convencionais Esmalte de unha, linha de costura e delineador O assessor em acessibilidade do CCBJ, João Paulo Lima, destaca que a cartilha promove a todos os leitores e leituras Novas práticas e discursos sobre a deficiência Desfazendo esse grande abismo que atormenta e destitui a diversidade e possibilidades dos diferentes modos de existir no mundo Ele reforça que a cartilha é uma iniciativa que otimizou o conteúdo em perguntas, respostas, dicas, modos de agir Acionando o anticapacitismo, seja em nossas falas, escutas, ações e aproximações Acompanhe algumas imagens desse processo formativo Página 25 Fotografia colorida da turma do curso Criação, Apreciação e Experimentação em Desenho O grupo é formado por oito pessoas O professor Vinícius Santos Vicência Soledade Isabela Almeida Paula Paulino Giovana Alencar Georgiane Carvalho Thais Abrante E Lucas Arão Algumas pessoas posam para a foto ajoelhadas e outras sentadas no chão Todas estão usando máscara de proteção contra o Covid Na parede ao fundo é possível ver que algumas ilustrações produzidas durante o curso estão fixadas na parede Página 26 1 Fotografia colorida que foca nas mãos de uma das pessoas que ilustraram a cartilha A pessoa segura um lápis com a mão direita e apoia a mão esquerda sobre uma folha de papel O papel já mostra os primeiros traços de uma das ilustrações apresentadas na cartilha 2 Fotografia colorida que mostra uma pessoa fixando uma folha de papel A4 com seu desenho na parede Ela segura o papel com as duas mãos e fixa-o à direita, próximo a outras ilustrações que já estão coladas lá Entre os dedos da mão direita, ela apoia um lápis preto 3 Fotografia colorida que mostra a turma do curso reunida ao redor de três mesas de plástico Que foram dispostas lado a lado, formando uma única mesa bem comprida As pessoas estão sentadas próximas às mesas Algumas conversam entre si e outras estão focadas em seus desenhos Sobre as mesas, é possível ver folhas de papel com algumas ilustrações Esmaltes de diversas cores diferentes, lápis, pincéis e alguns gizes pastel coloridos 4 Fotografia colorida que foca em Paula Paulino pintando uma de suas ilustrações Paula é negra, tem cabelos pretos e ondulados e está com a mão esquerda apoiada no pescoço Sobre a mesa, além da folha com a sua ilustração, há esmaltes e gizes de diferentes cores No canto inferior da foto, é possível ver outra pessoa colorindo uma ilustração 5 Fotografia colorida que foca na ilustração de um cadeirante Ele e a cadeira de rodas foram desenhados com os traços na cor preta Sobre uma grama verde Ao fundo, o céu está pintado de azul Página 27 Um, selfie colorida do rosto de Vinícius Santos Ele tem pele branca, cabelos castanhos, usa barba e óculos de grau com armação preta Ele posa para a foto usando uma t-shirt branca e dando um leve sorriso sem mostrar os dentes 2 Fotografia colorida do rosto de Vicença Soledade Ela é uma mulher negra de meia idade com cabelos lisos na altura dos ombros e rosto redondo Ela posa para a foto dando um leve sorriso sem mostrar os dentes 3 Selfie colorida do rosto de Isabela Almeida Ela é uma mulher branca com cabelos ondulados pintados de rosa Usa óculos de grau com armação arredondada 4 Fotografia colorida de Paula Paulino Ela é uma mulher negra com cabelos longos ondulados Usa óculos de grau e brincos vermelhos Ela posa séria para a foto 5 Selfie colorida de Giovanna Alencar Ela é uma mulher branca com cabelos lisos e escuros e usa óculos de grau No registro, ela está maquiada e apoia a mão direita no queixo 6 Fotografia colorida do rosto de Georgiane Carvalho Ela é uma mulher branca com cabelos ondulados e castanhos No registro, ela posa usando argolas com detalhes vermelhos Está com a mão direita apoiada no queixo e faz um leve bico com os lábios 7 Selfie colorida de Thaisa Abrante Thaisa é uma mulher branca com cabelos ondulados e curtos Ela posa séria para a foto e veste uma t-shirt com estampa que parece ser de um anime 8 Selfie colorida de Lucas Arão Ele é um homem de pele branca e cabelos pretos Usa óculos de grau de armação redonda e um brinco de argola na orelha direita Ele posa para a foto sorridente usando uma blusa de listras pretas com brancas Anexo 2 Ilustradores Vinícius Santos Ribeirinho Arroba Um artista ressurgente Vicença Soledade Sem redes sociais Isabela Almeida Arroba Isa Labres Paula Paulino Arroba 4luap.arte Giovanna Alencar Arroba G.II Giovanna Georgiane Carvalho Arroba Rosa Azul E arroba Encanto das Ponto Águas Thaisa Abrante Arroba Amufinada E arroba Underline Olhos Abertos Underline Lucas Arão Arroba Arão Ponto Estúdio Redes sociais De protagonistas Defes Amanda Lira Arroba Amanda Lira Oficial Ana Clara Moniz Arroba Ana Clara BM André Luiz Gomes Eterno Aprendiz Ponto Net Ariadne Antico Arroba Ariadne Underline Dida Billy Saga Arroba Billy Saga Cacai Bauer Arroba Cacai Bauer Daniel Gonçalves Arroba Daniel Gonçalves Danilo Gurgel Arroba Danilo Gurgel Sanfona Ednilson Sacramento Arroba Sacramento Ednilson Edu Oliveira Arroba Edu Impro Estela Lapone Arroba Estela Pone Fábio Passos Arroba Fábio Passo Arte Felipe Mianes Arroba Felipe Mianes Gabriel Brito Arroba Olhar Underline Sob Underline Rodas Giovanni Venturini Arroba Gil Venturini Gustavo Ferreira Arroba Eu Gostavo Gustavo Portela Arroba Gustavo Portela Ítalo Oliveira Arroba Ítalo Oliveira OF Ivan Barão Arroba Ivan Barão Jânia Santos Arroba Jânia Santos Underline João Bosco de Farias Arroba João Underline Bosco Underline de Underline Farias Jefferson Aragon Arroba Jefferson Aragon Jéssica Teixeira Arroba Ela. Jéssica Teixeira Johnny Souza Arroba Sou Johnny Souza Joselma Arroba Joselma 7585 Kitana Dreams Arroba Kitana Dreams Lorena Eltes Arroba Lorena Eltes Marcos Abranches Arroba Abranches Marcos Marcos Lima Arroba Histórias de Cego Mariana Torquato Arroba Mariana Torquato Mauro Reis Alburquerque Arroba Reis Mau Michele Simões Arroba Mich Simões Milton Carvalho Arroba Milton Carvalho 81 Natália Rocha Arroba Natália Rocha Artista Paola Antonini Arroba Underline Antonini Pedro Fernandes Arroba Mundo Pedro Fernandes Priscila Siqueira Arroba Pri Siqueira Sandra Silva Arroba Sandrinha Silva C Vanessa Cornelio Arroba Vanessa Cornelio BR Victor De Marco Arroba Victor De Marco Virgínia Oliveira Arroba Vigmia Isalu Arroba Isalu Zizi Telécio Arroba Zizi Telécio Página 29 Ilustração Que retrata Uma mulher Com deficiência Física Sem um antebraço Esquerdo Ela tem a pele Clara Cabelos vermelhos Na altura dos ombros Sorriso largo Usa óculos Com lentes Na cor azul Uma blusa decotada Verde E um short Claro Ao fundo Da imagem Há um desenho Feito com diferentes Tons de azul Que representa Uma piscina redonda Ficha técnica Governo do Estado do Ceará Camilo Sobreiro de Santana Governador do Estado do Ceará Maria Isolda Sela de Arruda Coelho Vice-governadora do Estado do Ceará Secretaria da Cultura do Ceará Fabiana dos Santos Piúba Secretário da Cultura Luísa Sela de Arruda Coelho Secretária Executiva da Cultura Mariana Braga Teixeira Secretária de Planejamento E Gestão Interna da Cultura Instituto Dragão do Mar Raquel Gadelha Diretora Presidenta Adriana Victorino Diretora de Planejamento E Gestão Elisabeth Jaguaribe Diretora de Formação E Criação Lenildo Gomes Diretor de Articulação Institucional Centro Cultural Bom Jardim Marcos Levi Nunes Gestor Executivo Benjamim Lucas Assistente de Gestão João Paulo Lima Assessor de Acessibilidade Escola de Cultura e Artes CCBJ Joaquim Araújo Gerência da Escola de Cultura e Artes Kelly N. Saldanha Coordenação de Teatro Rubia Mércio de Oliveira Coordenação de Audiovisual Pedro Ernesto Coordenação de Música Silvana Marques Coordenação de Dança Diego de Lima Barros Coordenação de Cultura Digital Raiane Araújo Assistente Pedagógica Acessibilidade Mel Andrade Assistente Pedagógica Teatro Paloma Bezerra Assistente Pedagógica Dança Diego Furtado Assistente Pedagógica Música Nayana Santos Assistente Pedagógica Audiovisual Felipe Braga Assistente Pedagógica Cultura Digital Vitória Sâmia Intérprete de Libras Graciele Alves Intérprete de Libras Comunicação CCBJ Isabel Mayara Gomes Fernandes Brasil Gerente de Comunicação Josilene Bezerra Videomaker Benjamin Aragão Videomaker Luli Pinheiro Videomaker Adélia Farias Social Média Flávia Almeida Fotógrafa René Mendes Designer Alana Oliveira Intérprete de Libras Bruna de Cássia Intérprete de Libras Ariel Ferreira Intérprete de Libras Sara Oliveira Intérprete de Libras Paulo Regis Webmaster Eduardo Tavares Estagiário de Ensino Médio Equipe Técnica do Projeto Vinícius Santos Ribeirinho Edição Vinícius Santos Ribeirinho Ilustração da Capa Isabela Almeida Ilustração da Contra Capa Neta Ilustração de Apresentação Georgiane Carvalho Giovana Alencar Isabela Almeida Lucas Arão Paula Paulino Thais Abrante Vicença Soledade Ilustrações da Cartilha João Paulo Lima Apresentação e Revisão Textual Jéssica Teixeira Coautoria e Organização de Textos Agradecimentos Marcos Levi Nunes Gestor Executivo Joaquim Araújo Gerente da Escola de Cultura e Artes Diego Furtado Assistente Pedagógico Vozes Femininas Vozes Femininas Raiane Araújo Nayana Santos Captação das Vozes Jefferson Juan Capa Verso A ilustração do verso da capa Aparentemente feita com giz pastel Mostra uma representação do globo terrestre Os continentes são representados por desenhos coloridos de pessoas de mãos dadas e de diferentes tamanhos Os oceanos estão pintados de azul escuro Um pouco mais abaixo da ilustração há os logos do Instituto Dragão do Mar Fundo Estadual de Combate à Pobreza Centro Cultural Bom Jardim Secult e Governo do Estado do Ceará Mais um pouco mais abaixo da capa de fl jeunes Um pouco mais abaixo da capa danza e referência com o Aplausos Basta